Fala galera, tranquilo? Tá começando mais um vídeo no nosso canal Bater Pra Fogo Fala rapaziada, passando aqui pra dizer a você Se já estou aqui já Então, às 21h, vocês vão lá conferir Lá no Carola no Face, ao vivo No Facebook, beleza? Às 21h, tamo junto! E aí pessoal, tá curioso? Pô, meu coração tá batendo a mil aí A primeira, né? Um beijinho que desligem É mais pra ir, né? Então vai ir, né? Que graças a Deus A primeira pra abrir a torta com os pratos do Sleven Aí tá nervoso, anfioso Nervoso, como é que os caras estão? Trave no Face, cara, no Face Tá tendo, tá tendo Aí o Bayern azul bate aí, Pedro Ô, ô, ô É menos pra ir lá, né? É menos pra ir lá Então vai pra ir lá O amor, amor Que graças a Deus Vem, vem, vema! É menos pra ir lá Vem, vema, vema... Aê! Mando de Campo está no ar. Boa noite para todo mundo. Você já perdeu um gol desse? Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao Mando de Campo nessa segunda-feira. Você já perdeu um gol desse? Já, professor Romero. Rapaz! Por amor de Deus! Baiano! Branco não perderia, Baiano! Eu ia falar a verdade, é! Boa noite, viajante. Bem-vindo ao Mando de Campo. Hoje, segunda-feira. Que data é hoje? Nove de fevereiro. É isso, hoje é dia dez, pessoal. Pelo amor de Deus, o fim de semana desse cara... É dia outro que a gente está ensaiando, rapaz. Você acredita, ensaiou o tempo todo. Hoje é dia dez. Foi de propósito. Foi de propósito, rapaz. Meus amigos, nossos amigos, pronto, torcedor, tudo bem com vocês também? Estamos juntos aqui no nosso Mando de Campo. Essa greia, na verdade, a ideia é essa, a gente brincar à vontade, porque futebol, esportes e tudo mais, é algo para a gente aproveitar e se divertir. Então, a ideia do programa, como prometido semana passada, hoje é a segunda edição, a ideia do programa é ter você como a gente, sempre participando, mandando o seu vídeo, greiando como a gente. Boa noite a todos que estão também curtindo no Instagram, ao vivo também no Instagram, do Caruaru no Face, e aqui no Facebook. Essa galera está por aqui, a gente tem convidados, a gente vai falar muito de futebol, mas não é só futebol, pessoal. Não é só futebol, vocês vão ver que não. Hoje, claro, o assunto vai, né, vai predominar futebol. Mas no final vai provar a vocês que não é só futebol essa história. Garantimos a vocês. É isso mesmo, Jefferson? Boa noite, oficialmente. Boa noite, Elis Santos. No dia 10 de fevereiro de 2020. Ah, tá. Ficando o susto. Não, foi ensaiado, né, para a gente quebrar o gelo. Mas está tudo tranquilo, tudo 12 por 8. E vamos para mais uma, né? Vamos para mais uma. Porque sem descontração, a vida perde o sentido. É, é verdade. E você, Cláudio Oliva, popular baiano. Meus amigos, boa noite. Bom dia, boa tarde, quem vai ver o programa depois. No Instagram, que é ao vivo, já botaram aqui, o baiano é cintura dura. Que isso, rapaz. Já me viu jogar. Então é fake, então o baiano é fake. Cintura boa é boa. Porque baiano tem malemolência. É, né? Olha, tá legal aqui, a galera curtindo a gente. Boa noite para todo mundo. Já, já vamos, né, vamos aqui ler os recados de todo mundo. Olha, vamos mostrar de novo, a produção, a gente pode pedir de novo, a edição? Esse gol perdido, pelo amor de Deus, o jogo pelado, de vez em quando, com o seu amigo. Veja aí. Alguém conhece essa figura, não? Alguém conhece essa figura? Penso não. Se alguém descobrir as caras, vai trazer aqui o programa. Ah, sim. Eu pensei que você estava querendo escalar lá para o racha, que eu ia dizer, não, deixei lá mesmo, pelo amor de Deus. Mas, tem gente no racha nosso que perde. Você nunca perdeu um deles, né, baiano? Eu? Não. Nunca perdeu. Essa cadeira aqui está vazia, mas não vai ficar vazia até o final do programa. Mas, antes de eu falar por que não, tem sorteio, viu, galera? Tem sorteio. Tem sorteio, é, tem sorteio, sim. Está com sede, amigo? Quer beber água? Está. Santa Joana está com a gente. Santa Joana conosco aqui no nosso programa. Muito legal. E você, certamente, vai fazer parte do nosso... Chegou o verão, chegou o carnaval, tem uma... Bebeu água? Não! Está com sede! Estou! Olha, 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 olha a água mineral. Muito bom, muito bom. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o nosso convidado? Como é o sorteio mesmo? O sorteio... Ah, não fiz a pergunta. Não, vai fazer? Eu e o baiano, não. Já vai? Não, não. Eu estou nervoso. Faça a pergunta, Jefferson. Espera aí, pera aí. Já, já, já. Já, já. Já, já. Estou autorizado? Vai fazer a pergunta já? E quem ganha é alguém? Faça a pergunta, vai. É o décimo que acertar e acertar? Não. Não, é. Primeiro acertar. Nos comentários. Os três primeiros? Os três primeiros. O primeiro acertar vai ganhar uma camisa da Distinto. Opa! E os outros dois, na sequência, vão ganhar cada um um voucher para o Rock Ball. Opa! O Super Ball, como eu falei o tempo na passagem. Super Rock Ball. Estou perguntando aqui, qual dessas três camisas é a do sorteio? Não, não. Vai para aí. Espera aí. É o. Vamos escolher a maçã. Vamos ver se a galera vai querer escolher uma. Eu estou mais fininho. Eu estou usando o M, né? Estou usando o M. A camisa que for mais bonita, a turma vai pedir uma igual. Eu acho que vão querer a sua, né? Muito bom. Vou apresentar o nosso convidado, cara? Opa! Vou apresentar o nosso convidado. Você não fez a pergunta aí? Ainda não. Faça a pergunta. Quem é o artilheiro da atual edição do Campeonato Pernambucano? Opa! Ainda aí nos comentários, no Instagram ou no Facebook. Eu vou dar uma dica. Hã? O Instituto diz o quê? O Instituto Baianês? Hã? Não é quiesa, não? Não é quiesa, não? Não é quiesa, não. Até de molho. Até de molho. Olha o quiesa. Tá com o tornozeiro no gelo. Uma pena o quiesa de molho, né, cara? Uma pena. Gente, é o seguinte. Vamos apresentar o nosso convidado, cara, de hoje? Vamos apresentar. Gustavo, chega aqui no... Como é o nome da história mesmo? Bateu para fora. Bateu para fora e ele bate para dentro, Gustavão. Será que era ele o rapaz lá do vídeo? Será que era eu? Será que era ele o rapaz do vídeo? Era o bom dia do vídeo. Beleza. Assim. Senta aqui, cara. Bem-vindo ao programa, viu, Gustavo? Obrigado. Boa noite a todos vocês e a todos vocês também. Muito bom ter esse dia. É um prazer enorme estar aqui. Eu acho que podia ser eu, aquele cara. É? Tu não joga bola, não? Jogo, jogo bola. Sim, joga bola, mas não faz gol, não? Sim, eu quero que você veja vários vídeos no canal, mas se for olhar, é muito mais homem assim acertar o gol. Para mim, é. Não é fácil para você, não? Eu não sei o que eu tenho, não. É? Eu não sei se eu gosto de perder. E os desafios dele, a coisa mais difícil de acertar o gol é a trave, é balão, é um monte de coisa. Vamos explicar quem é o Gustavo. Gustavo é um caroaruense, mora ali na... Vila do Rafael. Vila do Rafael. Isso aí. Qual é a área ali, geográfica? Você, na prova de geografia, qual é? Na saída, na saída de quadro. Ponte Cardeal. Zona extremo norte de Caruaru, sentido Toritama. O Jeff é só o nosso geógrafo, entendeu? Desde o tempo do torcedor Globo FM. É, sempre, sempre. Desde o tempo do torcedor Globo FM. A Rafael é o nosso convidado aqui, porque a gente está buscando uns caras que gostam de esporte, e a gente trouxe ele aqui como um exemplo de um cara que gosta de praticar esporte, mas que está aproveitando o esporte para mostrar o talento e, ao mesmo tempo, não mostrar talento. Esse aí é mais o meu forte. É o mais forte, eu, né? Bateu para fora, bateu para fora, lá no YouTube. No YouTube, ele tem um canal no YouTube, bateu para fora. Qual a ideia do seu canal? A ideia do canal é ter muita resenha. Vamos mostrar para essa câmera aqui, fala. É muita resenha lá. No canal você vê vários desafios e muita resenha. Por que muita resenha? Porque através do vídeo, você vai tirar o tempo para descontrair também. Legal. Vai esquecer aqueles seus problemas. Quem vê o seu vídeo vai se divertir. Vai rir. Vai rir muito. Vamos mostrar um exemplo. Vai rir muito de mim, porque eu perdo bastante lá. É mesmo, cara. É o quê, rapaz? Perdo bastante. Eu perdo bastante. Fala, Maiano. Eu perco, eu perdo, eu perco. Eu perco, eu perdo. É, rapaz? Eu disse não. Eu disse que negócio é estranho aí. Perdo, perdo, perdo. Perdo bastante. Rafa, bateu para fora. Gostei do nome? Gostou. Gostei. Fala um pouquinho mais aqui para o microfone. De onde vem a ideia? Bateu para fora. Por que bateu para fora? Olha, a ideia é... Eu acho que a ideia já vem de mim. Porque eu chuto muito para fora. Mas se for no penaltizinho, eu me garanto. Se garante? Garanto. No penaltizinho. Ele não se exalta, né? Não, eu me garanto. É bola para dentro. É bola parada. Vamos mostrar o desafio? Vai ter desafio? Vamos mostrar aí o desafio. Você, inclusive... Vê, gente. O nível do cara, ele foi com a equipe dele. Tem uma equipe. Que é com a equipe. Chegou aqui, todo mundo... É uma equipe, é uma equipe. É uma equipe. Dois amigos meus, desde o... Diga aí o nome da sua equipe. É Samuel. Samuel. E Jean. São dois amigos meus que... Eles jogam peladas, não? Com você? É melhor deixar isso quieto também. Parece que os três é fracos. Tem jeito, cara. No final, a gente vai mostrar os seus amigos. Vamos trazer aqui para a gente apresentar para eles. O Gustavo desafiou o Cartolouco. Foi fácil? Louco. Cartolouco. Louco. É louco. Faz juízo ao nome. Aquele cara é louco. Como é que você conseguiu chegar nele para fazer o desafio? Foi através do Instagram. Aham. Postaram uma foto lá e colocaram o Cartolouco vai marcar a presença na arena. Aí eu com a minha equipe, o menino tem que falar com ele, tem que falar com ele. Na hora que publicaram a foto, já fui direto logo comentando. E aí, que tal o desafio? O cara é louco, topou na hora. Chamou na chincha. Na hora. Que legal. Vamos mostrar o desafio como foi? Vamos mostrar. Vamos mostrar? Vamos mostrar para vocês que acompanham a gente aqui. Vamos ver aí o desafio que ele fez. Água. Ó. Três minutos de cada. Água. Ei, para de rolar. Vamos. Vamos. De cada. Três minutos. Começa. Começa. Dá água. Dá água. Dá água. Dá água. Três minutos de cada. Vai. Sem pressão na arena. Nós só estamos na arena. Sem pressão. Bora minha parede. Bora minha parede. Perdeu minha parede. Perdeu minha parede. O goleiro também deu uma Rogério CNA dali, viu? Foi bem. É goleiro de seleção, pô, da Beat Soccer. Rafael Padilha. Rafael Padilha, né? Goleiro de Beat Soccer. Seleção brasileira. Aí é bem. Muito bom. Muito boa a ideia, gente. Muito boa a ideia. A gente tem, então, agora... Deixa eu ver algumas mensagens aqui do pessoal. Vocês leem no Instagram, porque eu estou só com a minha tela aqui. A gente vai continuar batendo papo aqui com o nosso Gustavo. Diz aqui, ó. Acompanhando diretamente de Brejo da Madre de Deus. Opa! Um abraço aí com o Matheus Nunes. Tamo junto, Matheus. Tamo junto, Matheus. Matheus é nós. Eduarda Dadá. Eduarda Dadá ou Eduarda Dadá? Estou brincando, senão. Oi para você também, Eduarda. Luciane, oi. Parabéns, Gustavo. Está dizendo para você. Obrigado, Luciane. Obrigado. José Lito Florencio. Artilheiro. É Diego Ceará. Eita! Chegou a primeira resposta. Vamos ver se está certo. Muita gente mandou pipi, que a produção está apurando, que acertou primeiro. Já já vamos ver tudo isso aí. Mas muita gente errou, mandou pipi. Muita gente errou, né? Parabéns, Gustavo. Silvonaldo Pereira. Náutico 1, afogados 1. Porque nesse momento está jogando Náutico e afogados. Estão empatando em 1x1. Esse resultado é bom. Tem gente comemorando esse resultado aí, né? Mas o jogo não está bom, não. Continua assim com a gente. Fica aqui com a gente. Tá, mas enfim. Essas últimas rodadas estão meio complicadas. Então é melhor ficar com a gente aqui. Tá, então eu vou atualizar aqui os comentários. Tá bom? Vou atualizar já já para mais comentar. A Luciana Silva está lá no residencial Alto do Moura. Mandando beijo para todo mundo. A Nilda JHS é de Caruaru, mas está lá em São Paulo. Acompanhando, né? Então mandando beijo para todo mundo também. O Alan Bala, que olha o nome de craque aqui, alemão. Nome de jogador, né? Esse moleque é resenha contigo. A turma também participando aqui. A Marinalva, Marinalva. Sucesso, Eri. Que maravilha, meu amigo. Obrigado, Marinalva. Você é nome de todo mundo aí. Que bom. É bom ter amigos, né? Bom ter amigos. A Prijo aqui, ó. Juntos e misturados. Obrigado, a Prijo. Leandro Lima, Rafaela. Você arrasa, amigo. Já estou com saudades. Quem é, Rafaela? É uma amiga, é uma amiga. Quem é? Rafaela. Ô, 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 Gustavo. Tu é solteiro, né, cara? Sou não, sou não. Eu namoro. Bicho. Bicho pode pegar. Pula essa parte aí. Eu não tenho nada do isso. Tem que concordar, tem que concordar. É ao vivo, é ao vivo. É brincadeira, Rafaela. Brincadeira. É resenha, é resenha. Vai ter que ter resenha. Eu falei que vai ter resenha. Como é o nome de sua namorada? Clécia. Então, limpa a barra com a Clécia. Carnaval, é. Tem um som aqui pertinho. Carnaval, carnaval. Sonzinho aí. Vamos descobrir já já o que é isso. Sim, amor. Tem um swingado legal ali. Tem um swing aqui. Posso ir lá ver o produtor? O baiano. Calma, baiano. Calma, você não está na Bahia. Não, não. Quer ficar não? A produção vai ver o que é. Não, vou ver o que é. A produção vai ver o que é. Será que tem alguma coisa lá? Não vai sair do programa não. Produção. O contrato não tem bicho. Pode ir, produção. Lá? Tem alguma coisa lá, baiano? Já, já. Já, já a gente libera você para ir lá. Olha aqui, mais mensagem. José Luan, está de parabéns. Coral São José, meu amigo baiano. Neri, companhia. Abraços. Thiago e João Pedro. Ô, João Pedro. Um abraço. Que abraço. Júnior Lira, parabéns pelo programa. Clécia já mandou aqui. Programa nota 10. Obrigado, Clécia. Obrigado mesmo. Gente, lembra do sorteio aí, Jefferson. Essa turma do coral aí, o baiano não canta em coral não, né? Não consegui. Não, nunca fui de coral. Com esse sotaque aí, carregado. Mandaram ali um negócio. Vestiário? O que é de vestiário, rapaz? Então, descrevei lá. Olha, olha aqui, ó. O Jailton. O Jailton. O Jailton Leonardo. Vamos falar de vestiário já, já. O negócio de vestiário pega, hein, gente? Tem uma, tem a gente que falar do vestiário. Mas, olha, mais uma mensagem aqui. Mais uma mensagem, ó. Jailton Leonardo, Vasco do São Francisco e Fortaleza de Felipe. Campo do Municipal, domingo, 8 horas da manhã. Opa. Você, Jailton, vai ser o responsável para mandar para a gente uma reportagem desse jogo, hein? Galera da Vaz aí. Essa é a pegada. A galera da Vaz aí. A galera da Vaz. O Vasco ali de São Francisco. Repórteres do seu bar. A audiência é garantida. Eu conheço a turma lá. Manda para a gente. Mas depois do jogo, a barca é pesada. Não, mas calma, calma. A barca ali é pesada. Você tem uma água, Santa Joana. Não é? Água Santa Joana. E olha, para na hora de você bater a sua pelada, gente, tem a Arena Soccer. Arena Soccer fica aqui no Shopping Caruaru. Uma superestrutura, dois campos. Você liga, marca o horário, procura Instagram, Arena Soccer. Aí você marca o seu horário. Dois campos excelentes para jogar bola. Inclusive, eu tenho a minha turma que joga lá toda sexta-feira, hein, Bahia? Opa. Turma boa, hein? Tem correria ou é a turma do sub-óbito, não, né? Calma, já fica me complicar, tá? Então é muito legal. Vamos aqui, vamos aqui. Para onde eu vou agora, produção? Para onde eu vou, para onde eu vou? Vamos lá do vestiário. É assim ao vivo, né? Sobre esse ou sobre o do Lacerdão? Não é sobre esse, que esse está muito arrumadinho. Você acompanhou aquela história do vestiário? Não, me explica aí como é essa história. Vamos ver a imagem. O jogo, está aí as imagens. Esse é o vestiário do jogo do esporte. Ontem, Jefferson e Baiana. O vestiário que foi entregue ao Esporte Clube do Recife para o jogo contra o Decisão. Mas aí, amigo, as condições do vestiário estavam péssimas, horríveis. E muito foi debatido, o esporte... Ameaçou não entrar em campo. Não entrar em campo. Qual a conclusão de vocês sobre tudo isso? Só explicando esse vestiário. É o terceiro vestiário do Lacerdão. Muita gente dizendo que o Lacerdão não tem estrutura. Tem sim estrutura. Um belíssimo vestiário, que é do dono da casa. Um segundo vestiário, que é muito bom. Não é igual ao primeiro, porque não é o da casa. E esse vestiário entrega ao esporte. Ele estava sem uso, Cláudio. Ele está desativado desde 2017. Desde 2017. Então, houve falha aí de todo mundo, cara. Sem dúvida. De todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Eri, esse problema de estrutura, tirando as arenas, nós encontramos esse problema de estrutura. Estrutural é verdade. O estádio aqui do Santa Cruz, quando o Bahia veio jogar agora, tinha uma série de problemas e tiveram umas filmagens. Principalmente num túnel lá, que parece mais um túnel escavado por detentos. Depois eu soube que internamente eles não autorizaram divulgar essas imagens. Porque, infelizmente, é um problema recorrente nos estádios mais antigos. E a gente sabe da crise financeira que os times estão passando. É verdade. E nesse caso aí, existe uma explicação. Não é questão da estrutura do estádio. Estava sem uso desde 2017. Claro, claro. Vale ressaltar que o mando era do decisão. Do decisão. Eu ia falar isso agora. Fala, fala. Tem que ressaltar que o mando de campo já não é da equipe do central. Não é do central. Claro que o estádio é do central, mas é da equipe do decisão. Não é isso? É. E o central não pode fugir da sua responsabilidade. Porque quando eu tenho uma casa que eu alugo para alguém, se bem que o termo alugar é apenas para comparar. O central não recebe um centavo sequer para ceder o seu estádio. Não tem recebido? Não. Nenhum pagamento. Está vendo imagens do jogo agora? Nossa produção. Ah, mostra o jogo. Esse jogo não prestou. Não foi bom. Eu não quero mostrar, falar desse jogo. Não, não foi um primô, né? É, o atacante eu não perdi. Aparecei aquele atacante. Como é o nome desse cara aqui? Que é do... O Brian? Brian? Não, não é Brian, não. Brian. Ah, pelo como? Brian. Jonathan Brian. Producia aí, vai, Gustavo. Brian. Vim Brian. Vim Brian. Mas tem o primeiro nome dele. Tem o primeiro nome. O que é esse jogo? É Jonathan. Jonathan. Jonathan Brian. O que é Jonathan Brian? Chama o cara de Jonathan. Não é, louco? Ele não aproveitou as ótimas enfiadas de bola do Arigol, né? Nome clássico de camisa 10. Como eles são todos nomes compostos, né? Como é o nome? Jefferson Romero, Eris Santos, Cláudio Bairro, Arigol, esse... Arigol, eu tenho um amigo Arigol, aliás, mando um abraço pra ele, mora lá em Lajedo. Eu também tenho um amigo Arigol, Rafael, de apelido boy também, tá aqui acompanhando. Mas deixa, vamos concluir esse assunto do vestiário? Só pra dizer o seguinte, a responsabilidade... É Arigol não, rapaz, é Aruá. É um pouco estranho, é Aruá, ó. Aruá. Aliás, o Aruá jogou com a 10, fez excelentes lançamentos lá no ataque do Arigol. É por conta do amigo, rapaz. Eu fiquei com o amigo na cabeça. Jefferson tá maluco. Colocaram essa camisa verde nele, ele ficou meio... Entendeu? Eu lembrei do amigo. Você sabe, você faz referência pra lembrar de alguma coisa? Arigol. Um abraço pro Arigol, meu amigo Arigol, mas é Aruá. Aruá, mano, do cara. Camisa 10 do Decisão. Rapaz, esse som aí. Ele tá preocupado com o som. Deve ter alguma coisa lá, deve ter alguma coisa lá que ele quer ir. Tem um trio elétrico aqui. O baiano já quer correr atrás do trio. Vamos provar daqui a pouco. A gente tá no estúdio e o som rolando. É, só explicando, a gente tá no call work aqui no Caruaru Shopping. Aliás, uma belíssima estrutura e outros eventos estão acontecendo. Mas a gente vai daqui a pouco, vai provar que isso aqui não é só futebol não. Vamos embora. Olha, é o seguinte, deixa eu ajeitar aqui a água, né? Santa Joana aqui. Sobre o vestiário, gente, só pra fechar, só pra fechar a história do vestiário, culpa do central, culpa do decisão. Porque o central entregou e disse, olha, o meu vestiário entregou e cedeu os dois vestiários. Era pra ter avisado, o vestiário lá precisa dar uma olhada, que não é usado. Ninguém olhou. E o decisão teria que se preocupar, porque quando eu assumo a responsabilidade do jogo, eu vou responder por ele. A federação até, ele tinha uma nota, dizendo que vai tomar medidas. Mas birra do esporte também, né? Houve a birra do esporte. Era pra ser resolvido. Então, uma boa relação com o central. Se chega lá, no Alexandre, tem conversado. Como foi isso, né? Às 3h20, mais ou menos. Isso, isso. Falta diplomacia. E esses que estão na frente do futebol mais antigos, são menos diplomáticos. Menos diplomáticos. Meu sonho, já disse isso no rádio. Sonho é uma forma, uma expressão, é um jeito de dizer, pra chamar a atenção, o seguinte. É ver dirigentes. Por exemplo, você vai ter um jogo lá no Recife. Qual é o maior clássico do Recife? Esporte certo. O torcedor do Nauta tá bonzinho pra você. Por isso que não é esse clássico, não. Mas tudo bem. Qual é o apelido do clássico? Hã? Eu não sei nenhum. Clássico das multidões. Essa era uma boa pergunta pra gente ver, né? Daqui a pouquinho, vamos dizer quem ganhou os brindes de hoje, hein? Tá bom? Daqui a pouquinho. Mas, o que é que eu quero dizer? Ó, falar aí, estão demitindo, colocou já na tela esse Agel Fox aí pra gente falar, que ele caiu, né? O técnico do... A Agel Fox tem mais admissões e demissões da carteira de trabalho. A minha produção, depois vou ter uma conversa com a minha produção, porque tá nossa produção, fez eu mudar de assunto aqui sem concluir a outra pauta, mas tudo bem. É brincadeira, gente. É o tempo que vai correndo mesmo. Mas o meu sonho é ver dirigentes sentados, sabe? Os dois. Presidente do esporte, presidente do Nauta, sentado no dia do clássico. Presidente do Nauta, presidente do Santa Cruz. Sentado lá, todo mundo vendo. Como acontece no futebol europeu, por exemplo. Isso passa diplomacia. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Falando dos treinadores, caiu a Agel Fox e caiu mais um treinador, Jefferson. Não foi só ele, né? Foi o Alberto Valentim também, depois de uma derrota por 3x0 no clássico pra o Fluminense. Qual é a coincidência dessas demissões que tivemos aí? O Botafogo, por exemplo, é a falta de planejamento dos clubes. O Botafogo, em dezembro, não demitiu o Valentim, alegando que teria que pagar multa de um milhão. Aí demite no término do primeiro turno do Campeonato Carioca. O Ceará contratou o Agel, tirando-o do CSA, ele saiu a duas rodadas do término do Brasileiro. Foi pra o Ceará, né? Conseguiu lá, porque o Ceará com as próprias pernas, se fosse depender do Agel, não teria escapado. Largou o CSA, que também demitiu o seu treinador hoje. Já contratou o Eduardo Batista, aquele que pega a fonte. Eduardo Batista, mas não era ele que estava na lista pra vir pro CSA, né? Era outro, era outro. Mas aí surpreendeu todo mundo. Então já começou a ciranda, a dança dos técnicos, né? E caiu um no Pernambucano, será que vai cair mais algum? Vai cair mais algum treinador Pernambucano esses dias? Com certeza. Falando em dança... Fala de nomes? Tem esse som aí, né? Ele tá preocupado com a minha gente. Vamos levar a sério esse programa. Eu falei que ia ter muita resenha, mas ainda tem muita resenha ainda. Mas daqui a pouco a gente vai tentar explorar. Vocês vão explicar ainda esse som, né? O que o Jefferson falou, 28º clube em menos de 19 anos de carreira de técnico. 28º, é muita coisa. Mas a culpa é do treinador ou é do modelo que a gente tem do nosso futebol? Essa é uma questão. Você já fosse demitido alguma vez ou não? Eu acho que eu só não fui demitido ainda, porque o canal é meu. Porque se não fosse, eu ia ser demitido. Muito bom, muito bom. O canal no YouTube, gente, é o... Bateu pra fora. Eu amei esse nome. Eu amei esse nome. Depois que vocês terminarem aqui, vocês vão lá conferir. Pode dar uma conferida. Tu vai dar uma focinha pra gente. Vamos, né? Tudo que tá acontecendo aqui, os bastidores, vamos rolar lá depois. É brincadeira, gente. Tudo parceria. E a gente tem aqui a ideia de fortalecer. Linkar pessoas, linkar projetos, linkar ideias. Isso é o que a gente quer com esse programa. Tá bom? E não é só futebol, não. É todos os esportes. Não é só futebol, não. Vamos provar isso. Um mensagem legal. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Dando Luiz. Aqui é Luiz Carlos. Um grande abraço. Abraço pro Jefferson, Papa Capim. Show de programa. Melhor que o bem, amigos. São vocês. E mandou a foto. Que moral. Que moral. Eu encontrei. Eu encontrei uma dentista que tá dando um jeito aqui nessa... Nessa chapa aqui. Tá melhorada aqui. Olha lá. Vamos ler mais mensagens aqui. Antes de ler mensagens... Olha, eu tô aqui, sinceramente, muito feliz. com a reação da galera com esse programa. Mas vamos... Alguém que você conhece está com a cara desse cara. A cara desse cara é meio, né? É do Mando, mas vale. Você sabe por que ele tá com essa cara aí? A cara do Keisuke Honda, novo contratado do Botafogo. E por que ele tá assim? Ele é japonês. Onde eu joguei minha pokebola. O Rota tomou uma enchiada. Cheguei, mas tô saindo fora. Ah, meu Deus do céu. O Honda, contratado aí... Não é a moto, né? Aliás, um bom mexer. O Honda... O Honda... É... É... Veio para o Botafogo. Não vem para ganhar altos salários, milionários salários. Mas tem participação em um monte de... Tem participação em um monte de... Produtividade, né? Eu acho legal isso. É bom, é bom. Viabilizaram, né? Dentro das condições do clube. É isso mesmo. Tem que ser assim. Por sinal, temos vagas para patrocínio aqui no programa. Porque o grupo é da Silva, né? Três copas do mundo, né? Tem a camisa do... Tem a camisa do Japão ali. Tem a camisa do Japão. Ao lado da... Vou mostrar para vocês a ideia do vestiário. Fala aí a ideia do vestiário aqui. Camisa do Japão, né? De onde veio... Os vestiários hoje são assim, né? A turma mostra... Antes não mostrava, né? Mas hoje mostra. Vestiário, com as camisas... Hoje é melhor, né? Antigamente entrava no vestiário e estava ligada pelada lá. Era sem futuro. Olha aqui. Deixa eu dizer um pouquinho de mensagem? Posso ler a produção ainda? Vamos lá. Está no tempo ainda? Vamos simbora. Olha, Erick. Oi. Antes de você ler a primeira, aí manda um abraço para a galera... Para a galera do Sem Miséria, lá em São Caetano da Raposa. Como é o nome da galera? A turma do Sem Miséria. Sem Miséria. Que maravilha. Gostou do nome? Sem Miséria. É um nome bem exótico, né? Mácio Inácio. Era para o presidente central. E aí, o presidente central vai fazer o quê para conquistar a torcida? Tem que ganhar jogo, né? Tem que ganhar jogo, né? Tem que ganhar jogo, né? Alguma coisa do central que eu tenho que falar, produção? Dá licença, pessoal. Abra a câmera aqui. Dá licença. Espera aí. Dá licença. Desculpa. O cara vem para mim. Aí me traz o papel dele. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu não estou vendo nada. Não falei não, pai. Olha a produção. Você já me trocou o prêmio da porra assim. Pelo amor de Deus. Vamos fazer investimento no programa aí. Cadê o Arthur? Piloto. Por favor. Lápis piloto. Cinco conto. É para falar novidades. Novidades central. É novidades central. Eu vou trazer um piloto semana que vem. Não, esse é brincadeira. É greia. É greia. Tem um ali. Não tem Arthur. Cadê o Arthur? Está lá na direção. Novidades central. Morreu o pai. Não, morreu o diretor Lima. Porque parece foto de lápide de tubo. Pelo amor de Deus. Alô, direção do central. Vamos melhorar isso aí. Não é aqui que o senhor está faltando, não. Não, cara. Peraí. Peraí. Não, não é assim não. André Lima, zagueiro. Foi contratado. Um bom jogador. Teve 2014, 2015. Esse cara vem para reforçar a defesa. Se a mãe do cara vê isso no Facebook, tem um troço ali. Se a mãe do cara está vendo isso no Facebook, vai. No ponto. Está falando ali. No ponto. No ponto. Veja, é aí que está o André Lima. Está regularizado. Já está regularizado. O André Lima não está regularizado ainda não. Ainda não está. Tem os dois que foram regularizados já. O André Lima está chegando, mas tem dois jogadores que foram regularizados. Já estão escalados para o jogo de quarta-feira. Está certo? São três. São três regularizados. Se mexeu, né? Era necessário. Se mexeu. Inclusive, já divulgou o preço dos ingressos. Pouca gente solta para a turma. Divulgaram agora à noite o preço dos ingressos para o jogo de quarta-feira. Diante da equipe do Vitória. Quanto é o ingresso? Calma, calma. Liberar para o torcedor para ele se programar. Porque a expectativa é muito grande. Nesses 14 dias que o Evandro teve para trabalhar, as peças que ele pediu chegaram. Então, o torcedor está curioso para ver essa nova cara do Central. É uma intertemporada dentro da temporada. Por favor, Jefferson. Você lê aí também alguns comentários aí no... E esse som aí, pai? Esquece o som, Cláudio Oliva, ou Baiano. Eu acho que é embalada, Baiano. Não é por quê? Esquece o som. Vamos aqui. Rafael Gonçalves, um abraço a todos. Obrigado, Rafael. Luiz Carlos Lima, o sapato de erê é igual ao do Baiano. É? É não. É diferente. E eu sei quem deu esse para ele. Eu sei quem deu esse sapato para ele. Quem deu não, quem vendu para ele. Esse aqui tem história. Esse sapato é interessante. Cuidado com ele. Esse deu porque eu não paguei. Cabeçada foi? É, não. É, aquele cara que a gente conhece. Cabeçada não pede. Vamos aqui. Luiz Carlos, um abraço para você. Magda, Cândido, Gustavo, manda beijo para a sua avó. Beijo, minha avó. É o líder dela, 69 anos. Parabéns para a senhora. Eu amo muito a senhora. É? Dona Cessé. Dona Cessé. Dona Cessé. Ô, Dona Cessé, um beijo, né? Um cheiro para a Dona Cessé. Eu que sei o que é esse sentimento de ser avô. Exatamente. Alô, Théo. Você deu uma foto dele hoje. Encheu os olhos agora? Encheu. Ah, o Théo. Diga, é bom demais, Júnior. É bom demais, Júnior. Como é que diz o seu menino lá? Meu menino, quando estava aprendendo a falar, o Heitor. Ah. Pai, diga, é bom demais, Júnior. É de Bais, Júnior. É de Bais, Júnior. Olha aqui, ó. Auri Anderson Alves. Boa noite para todos. Programa massa demais. Estou aqui no Petrópolis acompanhando tudo. Morei no Petrópolis. Mas muito bom. Muito bom. Fica em que área de Caruaru? Perto da Feira da Suave. Eu não sei. Tem 20 conto aí para me emprestar? Sai para lá. 20 conto o ingresso, arquibancada, Central e Vitória. E 40 cadeiras. 40 cadeiras. Falando em Central, temos desafio com os jogadores do Central lá também. Leandro Costa. Ele está lá no YouTube? Oi. Eu não vou falar nada. Eu sei que ele ganhou de mim também. Eu acho que todo mundo já sabe que eu só perdi no canal. Então ele ganhou de mim. Mas vamos olhar também lá que dá muito mais. Tem um Central que passou um tempo atrás. que tem dois amigos meus que gostavam demais, né? E com o apelido Lorigou. Chegou a fazer desafio com ele, não? Não. Também não conheço. Tudo bem. Clécia. Clécia. Você bateu para fora e Lorigou com esse apelido. E com o do cara. Muita, muita mensagem. Outra mensagem. Vamos lá, hein? No lista você também. Kel Silva, Central sempre. O Rian, boa noite. A Fernanda, o Berg. Show de bola, amigo. Olha o Manoel Messias, foi o que ganhou a camisa. Ganhou a camisa semana passada. Já temos os ganhadores dos prêmios de hoje, não? A camisa do Messias já foi por uma bola, né? Será que eu vou ganhar um presente aí também ou não? Já vou ter um nome, já está aqui na minha tela. Será que eu vou ganhar algum? Um? A gente tem que ganhar um abraço. Vai ganhar um abraço. Pega, 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 pega. Ela vem, ela vem a receita dele, ela vem a receita dele. Para isso eu tomar uma água. Se não fossem nossos patrocínios. Obrigado. Santa Joana, obrigado. Uma água, Santa Joana. Obrigado, Santa Joana. Ora. Negão, quer estar fechado? Bom demais, com uma sede danada. Se eu dar um susto, não quer ver a minha, está aberta aqui. Foi buscar mais lá. Ganhou um abraço, ganhou um abraço. Brigadeira, cara. Mas a gente tem que pegar a sua assinatura já já na nossa bola. O Eri, tem um detalhe que eu queria falar. Me explicaram sobre essa garrafa. Ela tem três vezes menos plástico do que a das concorrentes. Com isso, ela se dissolve na natureza três vezes mais rápido. Ela não chega a ser o totalmente biodegradável, porque é plástico. Mas existem estudos em cima disso. Maravilha. Então a Santa Joana tem investido muito em tecnologia, em todo esse tipo, tem crescido muito. E está aqui nos apoiando. E eu estou sabendo que vem novidade por aí, né? Vem novidade, sim. Um abraço a todos. Olha, a Clécia Valentina está dizendo Programa com ótimo conteúdo, sucesso. Obrigado, Clécia. Obrigado mesmo. Yuri Soares, melhor programa de Pernambuco. Já? É o segundo. Está aí, está aí. Está aí, está aí. Moral, estão com moral, hein? Estão com moral. Tu trouxer as forças para a gente, bicho. Ainda na aula de geografia, antes da próxima... Ronaldo Erinaldo. Ronaldo Erinaldo é quase meu... Ronaldo Erinaldo aqui. Estou ligado? Quase o quê? Poção, Pernambuco. Não, é quase meu xará. Ele é xará só do segundo nome, Erinaldo, né? Carpina fica em que região de Pernambuco? Carpina mata, zona da mata, norte do estado de Pernambuco. Muito bem, Carpina e Candinho fizeram os gols. Então, Carpina para o Náutico, Candinho para o Afogados. Mas acabou o jogo já, não? Lá? Já acabou. O Náutico, o Contexto, o Náutico está empatando 1 a 1. Eu quero saber de vocês para quem é bom esse resultado. Olha aqui, ó. O programa hoje é só para mandar abraço. Só para mandar alô aqui, viu, produção? É, Ramiro Silva, estou ligado. São Caetano, Pedro Santos, show essa equipe. Grande abraço a todos. Obrigado, Pedro. Vai divulgando aí. Ariel Pedro, boa noite. O Central tem condições de lutar por uma vaga na Copa do Brasil? Qual a opinião de vocês? Fala já, pessoal. O LZU pegando lá o gancho. Tem não? A patativa está deixando mesmo a desejar o LZU aqui. A luta é pela sexta colocação para tentar se classificar para o mata-mata e garantir participação na Série D do ano que vem. Tomara que consiga o acesso nesta temporada. Mas se não conseguir, vai ter que se classificar pelo menos em sexto e torcer para que a Federação Pernambucana não seja ultrapassada no calendário da CBF, o que nos faria perder uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. O som? O som? É. Está todo mundo... O Cláudio está preocupado com o som aqui, gente. Vai, 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 vai. Você é acalado porque estava realmente... Você vai sair do programa. Abre a câmera, por favor. Tem que ir, tem que ir. Sai do programa, só volte com algo, só vai voltar com alguma coisa valiosa. Vai lá descobrir o que é o som aqui ao lado. Está lá uma coisa aí, um som alto dele. Está rolando, vai lá saber. Vai, tchau, Cláudio. Melas tem alguma coisa. Foi, Cláudio. Vai, Beto Sangaro. Não me volte aqui sem uma delas, tá? Flávio Davi, Vassoural, ligado no programa, show, Eri. E meu amigo Cláudio Baiano, Claudinho Baiano, Ramiro Silva. Boa noite, viva meu central. Isso, Ramiro. Acreditar naquilo que representa a gente aqui, né? Tem gente que está ouvindo e se banhando, sabe quem é, né? É, quem? É Chapuleta. É Chapuleta, nosso amigo Chapuleta. Ouvindo e se banhando. Ele sempre manda assim, eu estou ouvindo você. Ele está vendo, ouvindo e se banhando. Lê essa mensagem aqui do Glaucio. Me ajuda aqui, cara. Ajuda aí. Boa noite, show de bola. Manda um abraço para Goiás, do bairro do Salgado. Goiás, alô Goiás. Alô Goiás, mas é o Goiás e em Caruaru. Goiás? É no bairro do Salgado, né? Caio César, abraço para o Chava, bateu para fora. Tamo junto, meu amigo. Aline e Morgana, boa noite. Será que esse boa noite é para você? Para todos nós. Não é? Ó, ó. Fala, Jefferson. Para mim não é não. Olha. Por quê? Fala, Jefferson. Semana que vem, né, Elisandro? A gente vai fugir um pouco, vai fugir. E o programa vai abranger todos os esportes. Isso, gente. Esporte é vida. E aí, eu vou me pegar com o Baiano aqui segunda-feira. Tá certo. Gente, ó. O programa vai ser sobre... É, a gente vai... As marciais. O Baiano tá voltando ali. O Baiano tá voltando, gente. O Baiano tá voltando com uma turma. O Baiano tá voltando com uma turma. O programa vai ser artes marciais. A gente vai falar... Esse fim de semana, teve um francês que estava invicto no Júlio. Quem ganhou o programa? Há 10 anos. Tá chegando ao final o programa. Mas a gente tem aqui, eu vou dizer, quem ganhou, quem ganhou o... Quem ganhou a camisa e os ingressos, hein? A camisa dá distinto. A camisa dá distinto. Os vouchers. Vai pra Edson... França, é isso? Fonca? Fonca? Edson Fronca. Fonca. Nome de jogador. Edson Fonca. Nome de jogador. Caio Henrique e Alisson Luiz. O Edson Fonca... Ganhou a camisa dá distinto. Ganhou a camisa distinto. Ele vai escolher. Se tem uma igual a sua, igual a minha, igual a do Baiano. A gente vai marcar pra ele receber segunda aqui. Ele vai vir aqui no programa, hein? Receber, tá? Tem que vir receber aqui, viu, produção? Ele vem receber no programa. O Caio Henrique ganhou o... Meia hora lá no... No... No Rockball. No Rockball. Jogando boliche. No Caruaro Shopping. E Alisson Luiz também ganhou o ingresso. Galera, vocês são convidados pra vir aqui segunda-feira. Baiano saiu daqui pra ir ver a música. E desligou o som. Desligou o som lá. Baiano, o que você encontrou? Uma foda, foi? O que você encontrou? Meu Deus, ele saiu batido o programa aqui da gente. A gente vem invadir aqui o programa. É a turma da Avon invadindo aqui o programa. Avon! Que coisa! A gente tá no baile de carnaval da beleza. E tem tudo a ver com esporte, né? Verdade. A Marta aí empoderadíssima na Copa com o batom da Avon. E mulher tem que ser isso mesmo. Tem que tá linda no estádio, maquiada, no esporte. Tem tudo a ver. A gente vem de batom, mas a gente gosta de futebol também. Show de bola! Aí sim! Legal! Olha, a gente falou aqui o programa o tempo todo, que a gente tava tendo uma festa aqui ao lado. O baiano, o Claudio, que é baiano. Ele é baiano mesmo. Foi difícil segurar. Por isso que ele tava lá dançando o tempo inteiro, né? Assim, é meio cintura dura e não... Peraí, hein! Eu desconfio que ele é um baiano feito. Não, não, negão. Peraí, pimentinha é bom. Fala aí que vocês estão comemorando alguma ação da Avon, o que que é? Hoje a gente passou de reunião e aí agora é o baile de carnaval, pra gente descontrair, beber, morar. E como a gente tá no clima de carnaval, nada melhor do que a gente fazer um baile de carnaval. Você é a supervisora da equipe, a diretora? Sou, eu sou a gerente. Vou falar... Comando aqui essa turminha pesada. Eu vou falar, Claudio, com o nosso... Com o diretor nosso, toda reunião que ele fizer, ele tem que dar uma festa depois. É, também a arte! Aê! Muito bem! Aqui assim, a gente trabalha, mas a gente se diverte. E só não perguntei o seu nome. Geane. Geane. Meninas todas de Caruaru? Não. Caruaru de onde? Vamos lá, vamos lá. Aqui tem do sertão, do agréstio, da capital. Tem alguém de Petrolina aqui, não? Tem em Petrolina. Eu de Petrolina, eu morei em Petrolina há 13 anos, né? Tem de Oricuri, tem de Araripina. Oricuri, Recife, Serra Talhada. Serra, Salgueiro. Salgueiro, Santa Cruz, Paulista, Pernambuco. Você não conhece Paulista? De leste a oeste. Diga onde fica a Paulista. A Paulista fica ao norte do Recife. Onde tem a... Litoral ou Zona da Mata? Litoral. Litoral. Olha aí! Meninas, parabéns. Obrigada a vocês. Esse programa aqui é ao vivo. A gente vai bagunçar aqui, né? Para falar de futebol, tá? E a gente viu... Bagunçou o programa todo. Porque eu sou lá, tirando a concentração da gente aqui. Melhorou as latas que tem aqui, meu Deus do céu. Então é isso aí. Vamos encerrando o programa. Beleza, ótimo. Meninas, obrigado. É, valeu, valeu. Lindas, lindas meninas. Valeu, turma. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. É uma convenção, né? Uma reunião, convenção, uma festa aqui ao lado e veio para o programa. Vamos assinar aqui. Cadê a minha cadeta para assinar? Ele vai assinar depois a bola. Ele vai assinar depois a bola. Esquecemos de trazer, mas ele vai pelo menos fazer a embaixadinha. Embaixadinha aqui na frente. Embaixadinha. Embaixadinha aqui. Vai, para terminar o programa, fazer feio. Vamos lá. Um, dois. É! O cara sabe jogar bola. Você é um conversador esse Gustavo. Isso é um conversador esse Gustavo. Gustavo, cara. Obrigado, cara. Sucesso do Bateu Pra Fora. Obrigado a todo mundo. Foi muito legal. Não deu para a gente ler as mensagens de todos aqui, mas compartilhem com os amigos. Divulguem. Divulguem o canal desse cara também. Bateu Pra Fora. É do Rafael. Aliás, temos amigos em Rafael. É distrito, né? Distrito. Distrito aqui de Caruaru. E a gente quer, toda segunda, gente, nessa descontração, tratar futebol como de fato deve ser tratado. Exatamente. Com uma dose, uma pitada de descontração sempre. Futebol, como você costuma dizer, ele é apenas... A coisa mais importante... Dentre... As coisas menos importantes da vida. Apenas isso. Apenas isso. Cláudio. Muito bem. É bom demais estar com você. É bom demais. É bom demais. Bom demais. Bom demais. Valeu. Jefferson. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Mais uma vez, Gustavo. Obrigado a vocês. Vocês aí no Caruaru no Face e vocês no nosso Instagram, no Espia aqui. A gente agradece muito pela companhia. Hoje foi, mais uma vez, sucesso total. Segunda-feira, a gente está de volta. E o assunto vai ser... Artes marciais. Vamos colocar o Jefferson e o Baiano para um desafio de artes marciais. Hein? Divulga com a galera. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite para todo mundo. Mando de campo. Volta na próxima segunda-feira. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado. Um abraço, turma. Fala, galera. Tranquilo? Está começando mais um vídeo no nosso canal. Bateu para fora. Bateu para fora. Bateu para fora. Bateu para fora. Bateu para fora.